Aí ó, Clevi, oi, vou dar uma voltinha, vou dar um voo com o Eufásio Júnior a bordo de um Mistral Eufásio Júnior A dona Clevi aí, Maria Gasolina, tá lá fazendo voo Essa aproveita, tá aproveitando o passeio Eufásio Júnior Dona Clevi no solo E lá em cima um parque eólico Em Parelhas, Rio Grande do Norte Eufásio Júnior E aí E voo suave, madelite Tava bom? Muito lindo, olhando do lado alto Lá no açude a gente foi Lindo Legal E aí E aí E aí E aí E aí